A TVA está de volta ao vivo do Complexo Cultural do Porto Seco, nesta noite de domingo, fazendo então a cobertura do desfile das tribos carnavalescas. Já desfilou agora aqui a Guayanazes, vem aí os Comanches e depois a gente acompanha então as escolas de samba do Grupo Intermediário A. Falando em Os Comanches, lá na concentração está o João Vicente Ribas com informações da escola. João Vicente, é com você! Nilton, Os Comanches se preparando, está todo mundo a postos já aqui, os carros, as alegorias, tudo pronto. Ao meu lado, contribuindo com o debate de vocês aí no estúdio da tradição das tribos, ao meu lado tem um casal que está há muitos anos juntos como casal de bailarinos nos Comanches, aqui a Rosane ao meu lado, o Eli, a Rosane está há 36 anos desfilando pelos Comanches, começou desde criança? Com 9 anos eu comecei, bem dizer, eu comecei com 2 anos na janela onde começou Os Comanches, né? E daí meu pai foi presidente, o Waldir, que é o meu tio também presidente, e com a tia Georgina, né? Que hoje a gente está com essa garra toda por ela ter falecido, mas a gente está com a garra que ela deixou para a gente. Então a gente, estamos aí, né? Então 36 anos, então não tem mais o que falar sobre Comanches, é amor mesmo, é amor mesmo, não tem. Tu nunca perdeste um carnaval? A gente já perdeu o carnaval, mas a gente já ganhou todos. Essa fantasia representa a alegoria da serpente, pode explicar para a gente? Representa a serpente de Sassaraí, né? Então a gente resolveu fazer, como nós somos bailarinos, a gente resolveu fazer para mostrar a nossa garra, como a gente trabalha, porque tudo é feito à mão, a gente passa a noite em claro, para mostrar para o pessoal que as tribos é cultura, porque ela está muito defasada, eu acho que a gente tem que cultivar as duas tribos que existem aqui no Porto Seco. Legal, pedi para vocês mostrarem um pouco da coreografia e um bom desfile. Valeu! 15 é uma forma diferente de sambar, de dançar, né? Exatamente. É uma batida diferente, né? A batida é diferente e dá para identificar bem que eles não sambam. É bem uma questão indígena mesmo, de curvar um pouco o corpo, de uma batida com os pés, né? Então a gente vê toda essa diferença em tudo que se diz, da dança da Póra Estandarte, da dança do casal de passistas e do porta-bandeira, que é o cababá, né? Tu pode ver que todos eles dançam numa batida indígena e eles procuram identificar bem aquela dança indígena, primitiva mesmo. E esse momento lá da concentração, você que desfilou por tantas escolas durante tantos anos, né? Como é que é esse momento lá? Tu sabe que o Sandro Ferraz, que é puxador de Estado-Maior da Restinga, fala algo muito importante e legal em relação a isso, que o dia que a gente deixar de sentir aquele frio na barriga depois que passar a faixa amarela, perdeu a graça. Então, por mais experiência que a gente tenha, essa questão de estar da expectativa, e tu já está pronto, e tu vê o grito de guerra, e tu vê o locutor oficial empunhar, porque é forte aquele, quando ele diz o nome da tua escola ou da tua tribo, porque eu também já desfilei em tribo, é muito emocionante, então sempre dá aquele frio na barriga. Então todo ano acaba sendo uma expectativa. E tem mais gente com frio na barriga, lá na concentração, quer dizer, João Vicente, é com você. Newton, ao meu lado, Maurício, que é o intérprete dos Comanches. Esse enredo, esse ano, é pra ganhar? A expectativa é que a gente ganhe, né? Mas como a gente sempre fala, a gente só ganha depois que passar da avenida. A gente não pode comemorar antes, mas com certeza a gente está com força. Trabalhamos, Deus de junho, pra conseguir isso daí, trazer o caneco novamente pra sede de novo. Legal. Essa lenda da serpente, rendeu um tema bonito? Rendeu o Sansaraí, vai mostrar um tema bonito pra nós aí. E a gente está na expectativa de todos aí, que o pessoal que está em casa aí, está assistindo a gente, a gente vem fazer um trabalho bonito, pra ver se trouxemos o caneco de novo pra São José de novo. Tá certo. Bom desfile pra ti, Maurício. Nilton, a gente continua aqui com o Comanches, já testou som, está entrando na avenida. É contigo. Sérgio, a gente está vendo ali esse momento dos últimos ajustes, né? Da concentração, passando som. É, é uma experiência... Eu sempre digo assim, eu tenho 62 anos e comecei em 72. Já fiz de tudo um pouco dentro do carnaval. O dia que nós perdermos esse frio na barriga, essa emoção, não passa. Sabe? Eu passei na sexta-feira com a vila do IAPI, até porque foi o que desenvolvi o tema enredo, sobre 70 anos de canela. E quando eu vi esta vila do IAPI, eu me emocionei pra caramba. Mesmo caraljado do jeito que sou. E nesta manhã, passei com os imperadores do Samba, onde fui dirigente muitos anos, e que também desenvolvi o enredo do Luiz Fernando Veríssimo. Do recuo da bateria para o final do desfile, quando o Silvio, que é meu compadre, é o carnavalista da escola, veio até mim, me beijou e me disse, cara, muito obrigado. Eu terminei o desfile chorando copiosamente. Você sabe que a gente que acompanha como jornalista os desfiles das escolas de Samba, eu tenho aí muito tempo de avenida já, fiz cobertura pelo Correio do Povo, também agora pela TVA há muito tempo, só na TVA eu já estou há 15 anos, e 15 anos aqui fazendo cobertura da avenida. E a gente sempre se emociona também, porque acompanhando os preparativos desde lá das casas, das escolas, depois aqui nos barracões, você percebe que é muito trabalho. Ela estava falando agora há pouco, que é tudo artesanal, as pessoas passam as noites em claro, bordando a sua fantasia. Então é uma garra mesmo. Então, Nilson, a gente aprende ao longo do que você vai passando, que você vai tendo vários desfiles, e tendo contato com os ensaios, e todas as escolas de samba, a gente vai aprendendo a se emocionar com o carnaval de uma maneira geral, e não só especificamente com a escola de samba do coração da gente. Porque toda vez que a gente vê um trabalho bem desenvolvido, que as pessoas se envolveram o ano inteiro, que aquilo deu certo, que as pessoas passaram vibrantes dentro do desfile, isso deixa a gente muito emocionado, porque a gente sabe que toda vez que isso acontece, acaba tendo a evolução, não só da escola, mas como do carnaval de Porto Alegre, de uma maneira geral. E o João Vicente está com mais integrantes lá dos Comanches, neste momento, na concentração, o João Vicente... Vai, João! João, está ouvindo? Ok. Estamos aqui aguardando contato lá com o João Vicente na concentração, mas estamos vendo aí que Comanches está se preparando, está quase entrando na avenida com o tema O Sonho de Sansaraí. Como a gente falou, as tribos carnavalescas, elas pesquisam lendas, e pesquisam temas tanto nas lendas dos índios aqui no estado, quanto na própria Amazônia. E Os Comanches foi fundado também em 1959, então as duas escolas de samba, as duas tribos carnavalescas que desfilam este ano foram fundadas no mesmo ano. É uma tribo, Os Comanches, de muita história. Com certeza. Inclusive, nos últimos anos, chegou a empilhar oito, nove títulos em Deneu, sabem em sequência. E a gente percebe a diferença até na pesquisa do enredo do Guayanase e na pesquisa do enredo do Comanches. O desenvolvimento da pesquisa do enredo do Comanches realmente é bem mais detalhado, com mais informações, inclusive com termos indígenas em negrito, porque isso é fundamental para o jurado. O jurado tem que ter todas essas informações. Então, o Comanches arranca já no quesito tem-me enredo na sinopse, no seu desenvolvimento muito bem aparelhado. É essa questão do que ocorre agora lá embaixo, como o João Vicente está lá e vai presenciar, que é a arrancada, que é o grito, que é o lamento, que é a chamada, que é o presidente pegar o microfone e chamar os seus componentes para mostrar garra, determinação. E a gente está neste momento lá com o presidente dos Comanches, com o João Vicente Ribas. João! Newton, ao meu lado aqui, o Valdir, presidente dos Comanches. Esse ano, a escolha do tema é um enredo bonito para ganhar o campeonato. Com certeza. A gente, quando escolhe o tema, reúne a diretoria, se aprovar, se errar, o culpado é todo, não é um só. Mas foi bem escolhido, tenho certeza. Legal. Deu um samba bonito, as alegorias, estão bem organizadas. Bem dentro do que a gente pensava e a harmonia bem ensaiada, a gente ensaiou há muito tempo, estão bem ensaiados, não tem como errar. Legal. Uma prévia rapidamente, Valdir, esse enredo da serpente é uma lenda indígena? É uma lenda que essa serpente ela ganhava uma oferenda todos os anos, então ela ganhava uma pessoa para ela comer. Mas aí, Sanciara aí dormiu e sonhou, mas não era ela a próxima pessoa. Aí ela acordou. Legal. Um bom desfile para vocês, boa sorte. Newton, de volta com vocês aí no estúdio. Kizzi e Sérgio, há pouco a gente estava falando da primeira noite, você falou, Sérgio, da primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial, você que foi o autor do tema da Vila e API. E vamos falar um pouquinho do Grupo Especial, então? Como é que foi para você, Kizzi, o Grupo Especial? Eu assisti toda sexta-feira e assisti a Imperadores ontem de manhã e vi o Sérgio muito emocionado, desfilando, voltando a Imperadores do Samba. Mas, assim, visualmente, porque quem não tem o organograma na mão e o Sérgio sabe muito bem disso, visualmente falando, eu, particularmente, na minha opinião, eu identifico que as escolas que podem postular o título é Imperadores do Samba e a União da Vila do IAPI. E aí nós tivemos outros desfiles que foram muito bons também, assim como Acadêmicos de Gravataí, Imperio da Zona Norte fez visualmente um desfile muito bom, mas acredito que, quando a gente for no quesito a quesito, a gente vai chegar num resultado próximo disso, Imperadores do Samba e a União da Vila do IAPI. Não sei se o Sérgio concorda comigo. É, para mim, até uma satisfação, entendeu, né? Porque são duas escolas que eu dediquei uma parte do meu trabalho e dizia ao Silvio e ao Amorim que o último ano que eu desfilei nos Imperadores do Samba foi enquanto vice-presidente em 1993. Quer dizer, já fazia muito tempo, não é, eu não lembro nem contando, porque a memória chegou em um determinado tempo da vida da gente, que a gente esquece muita coisa. Mas, eu acho que fica por aí, sim, entendeu? A noite de sexta-feira nós tivemos escolas com problemas sérios, a prova está que as penalizações mostraram isso, a Imperatriz Leopoldense com 18 pontos de penalização e a Academia de Samba Puro com 12 pontos. As duas escolas que iniciaram na sexta-feira. A partir, da metade da noite começaram bons desfiles, não é, a própria Vila Isabel de Viamão que eu tive o prazer também de desenvolver o enredo, fez um bom desfile, mas me parece que é o melhor desfile da noite, plasticamente falando, em termos daquilo que a escola propôs para contar no seu enredo. e eu dizia isso, quando fiz a defesa do enredo para os jurados do Rio de Janeiro, a Vila do IAPI se preparou e trabalhou para ser campeã. Se vai ser ou não, esse é um carnaval muito parelho e outro detalhe que é fundamental para quem está em casa e quem curte carnaval. Esse ano nós tínhamos quatro jurados por quesito e a nota menor cai. Essa nota menor caindo, esse desfile pode levar a uma pontuação quem sabe igual ou então com um ou dois décimos de diferença entre as postulantes. Mas acredito que mesmo com a tradição do Império da Zona Norte, dos Bambas da Ogia e a gente sabe que aqui na Avenida as coisas acontecem de forma diferente, mas pelo visual, pelas coisas que se notou nos Imperadores de Samba na noite de ontem e a Vila BAPI na noite de sexta-feira são as escolas melhor equipadas neste momento e nesses desfiles para postular esse título. Pois é, vocês estão dando aqui análises técnicas, e isso é muito bacana. E eu te pergunto, Kizze, você chegou a circular, viu o que a galera estava achando? Sim, a gente gosta muito de carnaval e gosta de passar, ver os comentários dos amigos e colegas e vai na concentração, vai dispersão, inclusive desejar boa sorte para alguns colegas. Então, assim, as escolas que levantaram o público, eu sei que a Imperatriz, Dona Leopoldina, que inclusive é uma escola de comunidade, fica bem próximo aqui do Porto Seco, e aí tem essa facilidade também de trazer a sua comunidade aqui para dentro. foi bastante emocionante quando a bateria parou e eles vieram cantando o refrão do samba. A Imperadores do Samba, tradicionalmente, que já tem uma torcida muito forte, muito grande, também trouxe uma garra muito forte.